Boa tarde. Quem acompanha a Rádio Difusora já deve ter ouvido os comentários com o nosso colaborador Orlando Rodrigues Ferreira. Ele que é astrônomo e participa aqui conosco principalmente do Jornal Informativo Difusora. E hoje eu converso com ele, com o Orlando Rodrigues. Orlando, um prazer tê-lo aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, Luciana. E já aproveitando a ocasião pra cumprimentar Orofino, os ouvintes da Rádio Difusora Orofino, que chega aqui em Campinas e eu acompanho pela internet todos os dias o Jornal Informativo Difusora. Uma boa tarde e um abraço pra todos os colegas e amigos da Difusora. Orlando, você tem assim uma ligação com Orofino já faz bastante tempo? Faz, faz bastante tempo sim. Uma pessoa em comum que você também conhece ou conheceu, o saudoso jornalista Maurício de Moraes. Ele me convidava pra ir ao Orofino fazer minhas palestras de Orofino desde 91, 89, 91. E tive a felicidade, depois então, em 95, acompanhar a primeira palestra do Maurício de Moraes de Orofino. Até hoje me lembro, 12 de junho de 95. E na sequência da palestra dele já me apresentou a plateia e falou, ó, Orlando vem aqui tal dia, 23 de julho, ou não de junho ou julho, de 95, fazer uma palestra. E foi quando ocorreu minha primeira palestra sobre astronomia em Orofino que eu tratei o tema sobre a conquista da rua. Foi em junho ou julho, quer dizer, já estamos em julho, quantos anos isso, não é, 95? 96 anos. E o Maurício de Moraes, ele era assim, um personagem da terra, um jornalista, poeta aqui de Orofino, muito conhecido, trabalhou muitos anos no Correio Popular. Você é de Campinas? Eu nasci em Pernápolis, mas estou em Campinas desde um ano e seis meses. Então, praticamente, campineira, tanto é que eu tenho o título de saudão campineira concedido pela Câmara Municipal de Campinas em 2004. Então, eu costumo falar que eu sou campineiro, oriundo de Pernápolis e com um coração em Orofino. E o Maurício de Moraes, você conheceu como? O Maurício de Moraes é interessante. Eu costumo falar que eu conheci o Maurício quando tinha meus 14, 15 anos. Logo, eu inaugurou a sede da Academia Campinense de Letras em Campinas. Eu fui nessa inauguração, assisti uma palestra, lá estava o Maurício, me profitei uma palestra sobre o Manuel Bandeira. Até hoje, não me esqueço. E para acompanhar outras palestras de outros acadêmicos. Passou-se, uns 10 anos depois, eu encontrei o Maurício na Associação Campineira de Imprensa. Ele não me conhecia, porque eu já estava mais velho, usava barba. Aí eu peguei, me apresentei e surgiu uma amizade aí de dois irmãos, né? Eu e o Maurício fizemos muitas coisas em comum na Associação Campineira de Imprensa, onde eu pude encontrá-lo. E aí, então, foi uma amizade fabulosa que perdurou até, infelizmente, ao falecimento do Maurício, que ocorreu em 2000, em novembro de 2000, se não me falha a memória. Tem uma memória boa. As pessoas maravilhosas que passaram, que passam pela nossa vida, nós temos que guardar sempre na memória e no coração também. O Maurício foi uma dessas pessoas especiais. E através, por intermédio do Maurício, conheci muitas pessoas de Orofino, como o primo dele, o Geraldo Afonso, que tinha o programa microfone aberto também na rádio e algumas vezes me convidou para me apresentar também no programa dele. Muitas pessoas em comum. E cheguei até vocês aí na Rádio Difusora Orofino. Você chegou a fazer várias palestras de Orofino? Chegou também a fazer uma observação astronômica ou várias? Cheguei a fazer individualmente também com amigos. A primeira missão que eu fiz aí foi a missão Eclipse Solar do São Orofino, que foi o eclipse que ocorreu no dia 3 de abril de 1996. A convite do Maurício, na época, tive o apoio da Prefeitura da administração da época. E depois, um outro eclipse também, em 96, foi dia 20 de setembro. Aí já foram depois outros eclipses lunares, foram observações meteóricas, observações planetárias, acompanhamento do cometa Heiobolp em 96 e 97 e também observações públicas. Nós fizemos praças na cidade, fizemos no antigo sítio, que era do jogador Evair. A primeira observação que fizemos lá ao público, que foi o eclipse de 3 de abril de 1996, foi aberto ao público, instalando telescópios na chácula lá, que ele autorizou que pudéssemos fazer lá na chácula dele. Um hotel fazenda Menino da Porteira também, o eclipse de 20 de janeiro de 2000, nós acompanhamos também. Na fazenda Pau Preto, da família Ribeiro Miranda, que é uma família que me acolheu, o Ourofino de uma maneira fabulosa e até hoje eu tenho muito carinho por toda essa família, saudoso Belmiro Miranda, a professora Silvia Helena Miranda e outros mais, a família que se for relacionar aqui. Seria muitas pessoas, mas todos sabem que tenho meu carinho. E quantas vezes você veio pra cidade? Foram muitas, então? Muitas, perdi as contas. Só não tenho ido pra Ourofino de 2019 pra cá, em função da pandemia. Mas assim que melhorar a situação, pretendo voltar pra Ourofino. Até que eu costumo falar, eu queria terminar os meus dias em Ourofino. Isso seria um desejo, levar meus telescópios pra aí, arrumar um cantinho e montar meu pequeno observatório, levar minha biblioteca com alguns milhares de volumes e outros documentos, né? Milhares de volumes? É, eu cheguei até quase 8 mil livros aqui na minha biblioteca particular aqui, agora eu tô... Você entendeu tudo? Não, eu tô selecionando esse material hoje, mesmo que tiver uma reunião do Centro de Ciência das Letras de Arte de Campinas, que você conhece, mas eu também sou um dos diretores, na verdade, conselheiro fiscal. Estou separado à parte da minha hemeroteca, que só quer arquivos de recorte de jornais e periódicos. Então, tudo que diz respeito ao CCLA, estou passando para os arquivos do CCLA, que tem uma biblioteca muito maior, com aproximadamente 150 mil volumes. Esse nosso tempo você me mandou sobre a Gazeta de Ourofino. Eu encontrei na minha biblioteca da Biblioteca Nacional materiais sobre a Gazeta de Ourofino, inclusive a minha primeira entrevista que eu fiz em Ourofino, que foi na palestra de 1995, foi justamente para a Gazeta de Ourofino. Também ela era muito bem recebida pela Leonor, a mãe do Otávio Miranda, que é provedor da Santa Casa de Misericórdia, faz um excelente trabalho na Santa Casa. Então, a minha primeira entrevista foi à Gazeta de Ourofino. Foi dia 23 de julho de 1995. Você continua estudando? Você tem 8 mil livros? Continua estudando, atuando na área? Quem trabalha com a ciência, ela vai estudar até o final da vida. Ela pode falar, tem um mestrado, tem um doutorado. Não, o estudo, o conhecimento é algo maravilhoso, porque ele não ocupa espaço. Nosso cérebro tem sempre espaço para o conhecimento. Então, não é trofado de ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, que vai parar de estudar. Muito pelo contrário. Nós estamos vivendo numa época de, infelizmente, negacionismo científico, justamente pela falta de conhecimento das pessoas. Eu fico mais suscetível às informações falsas e erradas. Então, o estudo, o conhecimento tem que ser algo constante, sempre atualizado, sempre aprimorado. Por isso, eu gosto de trabalhar com a formação de professores. Formar professores, que é a base do meu trabalho para o ensino de astronomia. E a sua ligação com o Amparo? Polo Astronômico? O Polo Astronômico é uma iniciativa particular de uma empresa de Campinas, que agora está em Amparo, chamada Esfera Planetária. A primeira e única empresa a construir planetários de grande porte no Brasil. O casal proprietário da empresa, um dos sonhos, era ter um tipo de um showroom da empresa. E, no final, acabaram construindo um complexo astronômico, uma área de 54 mil metros quadrados, onde tem planetário, observatório, restaurante, o maior telescópio aberto ao público do Brasil. Tem outros, muito maior no Brasil, mas não a sessão pública. Então, o Carlos Eduardo Mariano, a esposa dele, Rita Reis Mariano, é que toca o negócio para frente. Então, lá eu trabalho como um parceiro, um consultor com a minha empresa. Então, fazemos atividades em comum. Eu não sou funcionário da instituição, nós trabalhamos sempre em parceria. E o Carlos Mariano é um amigo também, um astrônomo também, de longa data. Para ser astrônomo, o que tem que fazer isso? Você estudou aonde? Aonde tem cursos? Como que é essa profissão? Minha formação, primeiro, em filosofia, minha pós-graduação em astronomia, e depois partir para mestrado e doutorado na área de ensino de ciências e matemáticas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Então, normalmente, para se estudar em astronomia, a pessoa vai prestar um curso superior para a área de astronomia, que pode fazer na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, ou na USP, em São Paulo. Ou, então, a pessoa possui uma formação em outra área, por exemplo, física e matemática, e ela depois vai partir para a pós-graduação na área de astronomia também, em uma universidade que tem várias no Brasil, que oferece o curso de pós-graduação em astronomia ou ensino de astronomia, como é o caso da USP, em São Paulo. Então, são caminhos que se pode chegar, mas a astronomia é uma ciência interdisciplinaria até transdisciplinaria. Ou seja, ela agrega outras áreas do conhecimento. Então, tem muitas pessoas formadas em química, porque ela vai trabalhar depois de astronomia, por exemplo, na área de astroquímica. Eu conheço astrônomos que são advogados. Até um saudoso amigo, o Oscar Luiz Ferry, falecido em 2016, ele era advogado. Então, ele chamava-nos de astrocausídico. Ele poderia trabalhar, por exemplo, na área do direito espacial. É uma área que se desenvolve bastante, principalmente agora com as novas tecnologias espaciais. É, muitas pessoas querendo viajar com as novas. As pessoas conhecem muito o nome do Edwin Hubble, que dá o nome ao telescópio espacial. Mas poucas pessoas sabem que o Hubble, além de ser boxeador e um esportista de vários esportes, ele era advogado. Ele se consagrou na astronomia de uma maneira fabulosa, que até hoje aí está muita coisa acontecendo em função das descobertas do Edwin Hubble. Aí, Campinas, na Unicamp, tem observatório? Não, a Unicamp tinha, alguns anos atrás, ela tinha observatório a olho no, o obo no. O que temos em Campinas é aqui o complexo onde eu trabalhei durante muitos anos lá, que é do Observatório Municipal de Campinas, de Iane e Coline. Eu fui um dos discípulos, o Iane e Coline. E, de fronte ao observatório, há alguns anos se inaugurou lá o Museu de Astronomia e ao mar. Não conhecia ainda, mas é um local realmente fabuloso e vale a pena visitar. Os observatórios municipais estão em voga já pelo menos há 30 anos no Brasil. Tanto é que o Observatório Municipal de Campinas foi fundado em 15 de janeiro de 1977. E hoje, se a gente olhar o céu, quais são as novidades que nós temos dos planetas? Olha, nós temos um céu maravilhoso porque o céu do hemisfério sul, se ele é rico, costumam falar que ele é muito mais rico do objeto celeste do que o céu do hemisfério norte. E nessa época do ano, que é o inverno, nós temos um céu muito melhor porque é da estiagem, que chove menos e estão menos nuvens espalhando sobre nós. Aí podemos ver um céu despejado de estrelas. Nessa época do ano, se as pessoas repararem mais ali logo depois do pôr do sol, ele é um objeto muito brilhante. Ali é o planeta Vênus. Um pouquinho mais abaixo, ali já se colocando cedo no horizonte, temos ali o planeta Marte. Nós temos constelações maravilhosas para essa época do ano. Por exemplo, como o Cruzeiro do Sul, que é essa hora, estamos aqui fazendo a nossa entrevista por volta das oito e meia da noite. Nessa hora, o Cruzeiro do Sul está alto, no céu bonito, e ali a constelação também de hora, onde ficam as famosas Três Marias, e muitos agloberados celestes que fazem também o espetáculo no céu. Então, o céu está sempre nos proporcionando coisas maravilhosas. E neste ano de 2021, algum evento também no céu que você acha que merece destaque? É, nós teremos as oposições planetárias, de Júpiter e Saturno, que todo ano acontecem, e mais para o final do ano, mais um eclipse lunar, que aí, na época, eu mandarei novamente um comentário para a Rádio Difusora Ourofino sobre o fenômeno. Está sempre novas coisas aparecendo. Tem as radiantes meteóricas. Meteoro é o que nós conhecemos vulgarmente como estrelas cadentes. Aquele risco no céu que passa muito rápido, de uma maneira efêmera, achamos bonito, e as pessoas fazem depois um pedido, pode fazer, não tem problema nenhum. Não vai acontecer o pedido, não vai se realizar, mas pode fazer à vontade, né? Mas o nome técnico astronômico do fenômeno chama-se meteoro. Então, meteoro é todo fenômeno acústico e ótico que acontece na atmosfera. A chuva é um hidrometeoro, a neve é um hidrometeoro, o arco-íris é um fotometeoro. E esses estrelas cadentes que nós observamos no céu, eles são fragmentos fragmentos que vêm do espaço, quando está lá no espaço, trouxe o nome de meteoroide, quando ele entra em altíssima velocidade e se volatiza, quer dizer, se encandesce na atmosfera, ele leva o nome de meteoro. Se por acaso, for um objeto de grande massa cair ao chão e se constatar a evidência física dele, aquela evidência física passa a se chamar meteorito. Eu tenho aqui minha coleção particular de meteoritos. Mas não tem nenhum grande chegando na Terra por esses anos, não, né? Eu vou fazer uma surpresa, eu não vou responder tão diretamente essa questão, mas eu tenho uma palestra chamada O Perigo Vem do Espaço, onde eu falo das possibilidades e probabilidades de grandes impactos acontecerem com o planeta. Vai acontecer, não sabemos quando, mas diariamente a Terra recebe aproximadamente em torno de 3 mil toneladas de fragmentos que vêm do espaço. A maior parte, por ele, cai ali nos oceanos. E todas as noites e todas as noites nós olharmos o céu, vamos ver sempre o risquinho acontecendo lá justamente um meteoro. Mas o fragmento que faz esse meteoro, na maioria das vezes, ele é menor do que um grão de feijão. Então tem sempre coisas acontecendo, mas eventualmente um objeto de grandes proporções, ele pode não ser totalmente consumido, consegue atravessar as camadas mais densas da atmosfera, cai ao chão, ao solo, e a evidência física dele quando encontram o chão, chama-se meteorito. Mas para um dia depois ter a oportunidade de fazer essa palestra em Orofino, o perigo vem do espaço. E, Orlando, a nossa conversa hoje ela vai para o espaço também? Vai ficar em algum outro local bem distante e a gente pode se ouvir de novo? Todas as transmissões de rádio da Terra desde o início do século passado se propagam para o espaço. A velocidade da luz que é de aproximadamente 300 mil quilômetros no vácuo do espaço. Então vamos pegar a rádio Orofino que já tem seus 70 anos, parece 71 agora este ano. Então as transmissões da rádio difusora de Orofino também se propagaram ao espaço e estão hoje em uma distância de quase 71 anos luz e distância da Terra. Vamos supor, hipoteticamente, somente supondo que tem uma civilização que tem a tecnologia de captação de ondas de rádio, eles podem até captar quem sabe das ondas de rádio da própria estação da difusora do Orofino. Vamos torcer por isso. Estamos aqui nas proximidades ainda da nossa Via Láctea, 70 anos luz, praticamente, em termos astronômicos, é uma distância muito pequena, considerando que só a nossa galáxia tem algo em torno de 100 mil anos luz e diâmetro. Você acredita em outras vidas em outros planetas? Eu costumo falar o seguinte, se eu disser que tem vida, inclusive a vida inteligente, fora da Terra, eu estarei mentindo, porque eu teria que andar todos os planetas do Universo para encontrar alguma coisa. E se eu falar que não existe, estarei também mentindo, pelo mesmo motivo. Então, entre a possibilidade e a impossibilidade, existe a probabilidade. Então, tem a área da astronomia que chama-se a astrobiologia. Nós temos aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, do qual eu sou um dos associados pesquisadores, onde se estuda a probabilidade e, quem sabe, até a possibilidade de vida fora da Terra. Mas, quando falamos em vida fora da Terra, é vida no sentido amplo da palavra. Pode ser uma simples vida básica, uma bactéria que seja, até, eventualmente, quem sabe, uma vida inteligente. Mas, por enquanto, não foi encontrado nada. As próximas missões espaciais em Marte, em Luas, que possam ter probabilidade de vida como a Lua Europa, de Júpiter, ou a Lua Titã, por exemplo, de Saturno, ou mesmo Marte, nos próximos anos, quem sabe, tenhamos alguma novidade nesse aspecto. A astrobiologia está aí para isso. Aqui em Minas, a gente tem o ET de Varginha. É, então, já cheguei a conhecer, já fui lá em Varginha, lá, vou conhecer o pessoal, lá, né? É, foi algo interessante, né? No caso nosso, nós não trabalhamos com, nós chamamos de pseudociências, como ufologia. A questão da ciência mesmo, mesmo a astronomia. Ou seja, com os fatos científicos observados e comprovados, estudados, e chegados a algumas conclusões que vão levar a novas ponderações e reflexões críticas do pensamento humano. Agora, voltando ao nosso assunto inicial que tinha Maurício de Moraes, você já chegou a citar a vontade de ter uma semana Maurício de Moraes no Orofino? É, logo no Maurício faleceu, eu entrei com um projeto de lei, eu não, associação de imprensa, eu dei a sugestão, mas associação campinilha de imprensa, entrei com um projeto de lei na Câmara Municipal, solicitando o nome de uma rua homenageando Maurício de Moraes em Campinas. Então, hoje existe a rua Maurício de Moraes em Campinas. E, desde aquela época, eu sempre comentava com o Geraldo Afonso e outros amigos, seria interessante, uma semana cultural Maurício de Moraes ou alguma coisa parecida, porque, realmente, o Maurício foi um dos que mais se destacou, entre outros, de Orofino, além fronteiras da cidade, em Campinas e até em outros países, o Maurício tinha muito contato, por exemplo, em Portugal. E ele produziu muito intelectualmente, ele pertenceu a várias academias de letras e, principalmente, aqui, a Academia Campinense de Letras, onde eu o conheci quando tinha ainda os 14, 15 anos. Então, é uma pessoa que tem muito. Me parece, acho que, por favor, me confirme se for o caso depois, que tem um espaço cultural Maurício de Moraes na Câmara Municipal de Orofino. Tem, tem. Tem, então já é uma, uma justa homenagem para o Maurício. Mas se pudesse fazer uma semana, Maurício e Moraes, onde se destacasse as...